E hoje o vídeo é sobre um ônibus com estudantes que foi seguido por UFOS. E antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações para que seja avisado de novos vídeos do canal. E vamos ao que interessa. Se vocês estão preparados para mais um vídeo desse canal, se apressem, sentem logo no sofá, pois irá começar mais um relato de notícias alienígenas. O que realmente aconteceu no trajeto daquele ônibus que levava 34 estudantes de volta às suas residências? Medo, pavor, fatos, evidências e testemunhos dos próprios estudantes sobre aquela noite assustadora. Em uma noite de abril de 1972, uma viagem como tantas outras que ocorreram durante o período de faculdade entre duas cidades, teria um acontecimento fantástico, relatado pelos 34 estudantes presentes no ônibus e seu motorista, o senhor José Joaquim. Era um trajeto tranquilo e pitoresco, com paisagens lindas entre duas cidades do interior do Rio de Janeiro, Valença e Mendes. Durante um percurso de 45 quilômetros que liga as duas cidades, viajavam tranquilamente os estudantes da faculdade em Valença, que estavam retornando para sua residência no ônibus da empresa Pedro Antônio Limitada. Este era dirigido pelo motorista José Joaquim, muito acostumado aos caminhos da serra entre os dois destinos. Eles estavam distantes de Valença, cerca de 6 quilômetros, quando uma aluna gritou que tinha um objeto vermelho alaranjado que estava seguindo o coletivo. O objeto estava do lado esquerdo do ônibus e piscando luzes que a princípio se pensou ser um avião perdido, se guiando pelo ônibus no trajeto. Mas aí todas as pessoas começaram a reparar que era muito estranho uma aeronave voando naquela altura, ainda mais à noite. Alguns momentos depois, um novo grito ecoou pelo interior do ônibus. Outro objeto aparecera, agora do lado direito, e com as mesmas características do primeiro, seguindo da mesma forma o ônibus. Então todos correram para o fundo do coletivo para ter uma melhor visão. Os objetos agora faziam evoluções, mas mesmo assim pensavam se tratar de dois aviões. Inclusive, alguns até faziam brincadeiras com o assunto. Mas alguns dos estudantes já estavam começando a esboçar um pouco de medo sobre o que estava acontecendo. Mas pouco a pouco e com o tempo que os objetos acompanhavam ônibus, fazendo manobras que aviões não fariam tão próximo do solo, juntando-se a isto o fato ainda de não emitirem nenhum tipo de som de motor, foi acabando com o riso dos seus rostos e se transformando em medo, pois a incerteza estava se confirmando em algo realmente desconhecido para todos. O motorista, o senhor José Joaquim, em dado momento pensou em até parar o veículo para observar com mais detalhes os objetos, no que ele ouviu um sonoro poro de meninas desesperadas e em pânico, dizendo para que ele não parasse de forma alguma, e que inclusive acelerasse para aumentar a velocidade e para ver se conseguia deixar os objetos para trás, o que realmente não ocorreu. A essa altura, todos gritavam, berravam e o pânico generalizado estava instalado no interior do ônibus. Inclusive o motorista, o senhor José Joaquim, declarou que estava bastante impressionado com o avistamento e que sempre fez esta viagem e nunca tinha ocorrido algo parecido, deixando ele bastante assustado e apreensivo. Os objetos mudavam incessantemente as cores das luzes que eram alternadas entre o branco e vermelho, piscando o tempo todo. Em certo momento, um dos objetos mudou a sua posição, saindo da lateral do veículo e indo para a sua dianteira, fazendo o pânico aumentar ainda mais. e nesse momento ele também ligou um forte faixo de luz, prateado, em direção à estrada. Pouco antes de chegar em Mendes, a cidade destino de todos que ali estavam, um dos objetos se elevou, descreveu no céu uma curva fechada em enorme velocidade, desaparecendo após esta manobra atrás das montanhas do local, o que deixou a todos bastante assustados, mais do que já estavam. Nesse momento, o outro objeto fez uma manobra ainda mais assustadora, deixou todo mundo apavorado. Ele simplesmente começou a baixar a sua altitude e todos pensavam que ele iria pousar em frente ao ônibus. Todos começaram a gritar para o motorista acelerar e não parar de jeito algum. Tal qual como uma brincadeira de gato e rato, o objeto se portou com o ônibus. Ele deixava o ônibus ganhar distância e logo depois acelerava e ultrapassava o mesmo, em grande velocidade, inclusive. Às vezes ficava em paralelo, em outra ficava parado acima da estrada, aguardando o ônibus passar por baixo, em outra circulava o veículo, mudando sempre a posição, até que em dado momento ele também se foi, deixando a todos um pouco mais tranquilos. Logo que ele sumiu, o ônibus também chegou em Mendes, acabando com todo o sofrimento da galera que ali estava. Assim que o ônibus parou, todas desceram apavoradas. As estudantes, Sônia, Marli, Ângela, Raquel, Rosa, Janete, Vera, Fabiola e Elza, todas ficaram com medo de continuar a fazer esta viagem. Mas não tem como não ir. Todas teriam que fazer este trajeto até terminarem a faculdade de Valença. Os parentes e amigos que ali se encontravam aguardando a chegada delas, ficaram espantados com a forma em que elas descreviam o acontecimento, pois ainda estavam bastante abaladas, sendo acalmadas pelos mesmos e indo para a sua residência. A história logo correu pela cidade e todos ficaram sabendo do acontecido. Uma das estudantes com o nome de Sônia falou que esta foi a segunda vez que ela viu os objetos na estrada, que liga as duas cidades, e que eles aparecem mais comumente em noites bem claras, quando a visibilidade é maior e melhor. É, acabou. Mais um vídeo de relato de notícias alienígenas. Gente, eu vou pedir para deixarem o like, se inscrever e ativar o sininho, pois irão me ajudar bastante, inclusive a fazer vídeos com maior e melhor qualidade. E mais uma vez eu agradeço e valeu!